Turma, bom dia! Bem-vindo ao canal Sítio Paraíso E sem mais delongas, já pedi que vocês se inscrevam, compartilhem, curtem nosso conteúdo Comentem, perguntem Mas hoje eu não vou falar muito aqui, estender muito aqui sobre a nossa loja não Só falar sobre a pessoa que passou a seguir nosso conteúdo Se inscreveu no nosso canal Nossas redes sociais lá, como tem a descrição do link aqui embaixo E o Luiz Neto aí de Caxias, que hoje é proprietário do Mundo Animal Que acreditou na gente, na nossa humildade aí, no nosso conteúdo E o que eu quero trazer um pouquinho para mostrar para você A pessoa que veio e nos visitou a nossa loja, onde a nossa loja está de portas abertas Tanto para o cliente, tanto para o fornecedor Para quem quer empreender, poder visitar, conhecer um pouquinho de como funciona Nossa loja está de portas abertas E para falar um pouquinho do Luiz, como eu disse para ele que eu vou Vocês que participam do grupo do WhatsApp E quiser que eu coloque o produto de vocês A marca de vocês aqui no nosso canal, para a gente estar divulgando também Eu pedi que o Luiz mandasse algumas fotos, algum vídeo da loja dele Que querendo ou não, o nosso canal tem um pouquinho de participação Ele sabe disso, ele reconhece, visitou a gente, passou um final de semana com a gente Tem vídeos anteriores aí, em relação ao Luiz Neto lá de Caxias Proprietário do Mundo Animal E eu vou só passar um pouquinho aqui, trazer para vocês um pouquinho Um pouquinho de umas fotos, de um vídeo De como a loja dele está hoje Pessoa que acreditou, está empreendendo Tem suas dificuldades, mas cada dia está aprendendo E tendo uma lição bacana E podem estar inovando Melhorando o seu negócio E sem mais deslonga Fique aí com um pouquinho da loja aí Mundo Animal, lá de Caxias Do Luiz Neto Luiz Neto, obrigado aí por acreditar no nosso canal Por compartilhar, fazermos amizade Hoje em dia, graças a Deus Nossa casa aqui está de portas abertas Assim como eu sei que a dele está de portas abertas Tanto para mim, quanto para a nossa loja E fique com o vídeo aí, pessoal Filmar um pouco aqui da nossa loja Nossa amiga Eduarda Do Paraíso das Rações Que nos ajudou Que me deu todo o apoio E a gente só está com três meses de loja E cada dia lutando aqui para organizar mal Futuramente aí nós vamos estar com o nosso banho em tosa Aqui a área de shampoo Comedoros Aqui são as sacas Aqui é o nosso dispenser Algumas areia de gato Os rupores Os ritorais Aqui é o nosso granel também Farmácia É, sim, sim O que é isso?